Como é que tá esse lanche a seco aí? Tá bom. Nenhuma água, gente, a pessoa pediu. Nenhuma água. Tá descendo a seco. Oi, pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Tá rolando um desafio super legal aqui no YouTube, que é aquele desafio de você ir num fast food, num drive-thru, e pedir a mesma coisa que o carro da frente, que a pessoa da frente pedir. E não tem como mudar, gente. Se a pessoa pedir um sorvete, 10 lanches, é o que a pessoa pedir. Você tem que pedir pra si mesmo. Você pede pra atendente que você quer a mesma coisa que o carro da frente pediu. Tô aqui hoje com a minha mãe, que você já conhece. Com a minha irmã. Oi. E a gente tá aqui pra fazer esse desafio. Na minha cidade não tem nenhum fast food, nenhum drive-thru. Vi aqui numa cidade que é vizinha da minha, que tem dois. Tem o McDonald's e tem o Burger King. A gente vai primeiro aqui no Burger King. E tô ansioso, gente. A gente tá morrendo de fome, agora são meio dia e meio, mais ou menos. E a gente não almoçou, deixou pra fazer o desafio. E vai ser ruim se alguém chegar lá e pedir um sorvete, por exemplo, e a gente for atrás, que a gente quer lanche, quer comer, tá com fome. Então, antes de tudo, roda a vinheta. Eu tô parado bem aqui na frente do Burger King, gente. E até no momento só tem um carro lá, mas já tá acabando o pedido. Eu vou esperar chegar outro carro e eu já vou atrás dele, já embarco, já. E já vamos, ó. Burger King aqui primeiro. Tô me esperando aqui, gente. Algum carro chegar pra mim logo atrás. Tá difícil, não sei se é porque é interior, o povo não tem muito costume de, assim, de drive-thru, né? De pedir em drive-thru. Acho que é mais cidade grande, né? Que o povo vai, bastante em drive-thru. Gente, tamo esperando aqui. Faz uns 10 minutos quase já, acabou de parar um carro ali. Vamos atrás do carro pra ver. Parece que tem duas pessoas dentro do carro, gente. Tomara que eles pedem pelo menos um terceiro lanche. Fez lanche. Pra dar um de cada um, pelo menos. Tá demorando, gente. Acho que ele tá pedindo bastante coisa. Tomara, eu tô com fome. Olá, La Carte. Só me deixei. Tá bom, obrigado. Eu não consegui escutar o que ele pediu. Vai ser surpresa, gente. E eu vou falar pra ela não me falar o que é. A gente fica até surpresa na hora de pegar lá e de abrir o pacote. Vamos ver. E que tenha refrigerante, pelo amor de Deus. Que tenham pelo menos uma pepsis. Boa tarde, posso adotar seu pedido? Oi, moça. Boa tarde. Eu quero o mesmo pedido que o carro da frente fez. Só que eu não quero que você me fale o que é, por favor. É o mesmo pedido? Isso, o mesmo pedido que ele fez. Ele pegou o Chicken Subs e o X-Burger do Blue Bay. É a mesma coisa. Oi, boa tarde. A gente achou estranho, eu tô gravando um vídeo pro meu canal do YouTube. É cartão. É débito ou crédito? Débito. Agora vamos esperar, gente. Ela falou o que era o lanche, só que eu nem consegui prestar atenção. Deu R$15,00. Mas a gente já tá vendo aqui, ó. É um X-Burger e um Chicken. Um Chicken. É de frango, né? Não tem refri. Não tem nada de refrigerante, nem batata. É só dois lanches que deram R$15,00. Ai, meu Deus. Pelo menos é a sua gente, né? Né? É. Olá, batata. Oi, boa tarde. O senhor é o Chicken Sandwich indo pro bacon, né? Isso. Boa noite de volta. Obrigado. Gente, o saquinho é pequenininho, é só dois lanches mesmo. E o lanche é aquele da promoção, que você compra R$2,00 por R$15,00, ó. É uma bolinha assim pequenininha. A gente vai ver aqui pra dividir em três pessoas esses dois lanches, né? Vamos ver. Esse aqui é o Chicken, que é com frango, hambúrguer de frango. É um formato diferente, ó. Ele é assim, mais retangular. Tem um stick de frango, aí tem maionese, tem alface. E eu acho que é só. É isso aqui. Só isso. E esse aqui é um grelhado... É um cheeseburger duplo. Com cheddar. É o hambúrguer. Dois hambúrguers com cheddar. É isso, vamos comer. Porque é Guaraná. Não tem Guaraná, vamos comer assim. É bom, pelo menos? É bom. E eu gosto bastante de Burger King. É muito amadoríssimo. E o outro? Nunca tinha comido com frango, gente. Mas é bom, viu? Bem gostoso. Só achei um pouquinho seco. Mas acho que é por causa do alface também. E o morinho que tem aqui embaixo é bem pouquinho, ó. Agora vamos comer aqui. E até depois. Como é que tá esse lanche a seco aí? Tá bom. Nenhuma água, gente. A pessoa pediu. Nenhuma água. Tá descendo a seco. A gente tinha pensado em burlar o desafio. Mas não é legal, gente. Tem que fazer verdadeiro. Não pode pedir nada mais do que a pessoa da frente não pedir. Então, se não pedir o refrigerante, infelizmente não vai ter refrigerante. Vamos torcer pra que no próximo, lá no McDonald's, alguma pessoa tenha pedido pelo menos uma coca. Ai, pelo amor de Deus. Pequenininha, só pra revestrar a garganta. Acabamos de comer, gente. Eu não enchi, comeria mais. Não é o tanto que eu costumo comer ainda mais no almoço. Sem comer ainda antes, comeria mais. Porque come ainda. Mas vamos melhorar as expectativas pra próxima vez. Não sei, Lu. Tô. Não tô cheia. Não sei, mãe. Eu queria um guaraná também. Queria um guaraná. Tá seco. Bem geladinho, com bastante gelo. E uma batatinha. Uma batata. Bom, gente, voltei. Agora são 6h21. Vocês não tão vendo nada, mas são 6h21. Deixa eu contar pra vocês que a gente burlou o desafio, gente. Sim, a gente não aguentou. A gente tava com bastante fome. A gente comeu ali no Burger King, era mais ou menos uma meia e meio, né? Quase uma hora. E daí a gente foi fazer mais coisa aqui no centro. E deu muita, muita fome, gente. Aí a gente comeu um pastel e um sorvete cada um. Burlamos o desafio, mas não importa. A graça mesmo tá em você ir e pedir o que a pessoa da frente pediu no drive-thru. Então, relevem. Não fiquem bravos com a gente. Burlamos o desafio. Agora eu tô aqui parado em frente do McDonald's. E é bem pertinho, quase em frente do McDonald's daqui. Com o Burger King ali embaixo. É quase em frente mesmo. E acabou de entrar um carro ali. Agora eu vou esperar entrar mais um pra fazer o pedido certinho. E junto com ele, atrás dele. E pedir. Vamos lá. Aqui tá o McDonald's, gente. O Burger King fica ali pra trás. É bem pertinho. E vou esperar entrar um carro aqui. E a gente já vai embarcar atrás dele. Vamos entrar aqui. Gente, parece que nesse carro da frente aí só tem uma pessoa. O que será que ela vai pedir? Eu não tô enxergando, né? Parece, né? Que o vidro tá bem preto, mas pelo menos uma pessoa, a gente que sabe que tem, porque tem que ter alguém dirigindo o carro, né? Tem duas. Ela tá conversando, balançando a cabeça lá. Tem duas? Acho que tem duas. Eu não tenho nenhum lanche preferido do McDonald's, não. Inclusive, eu nem sou muito fã de McDonald's. Eu gosto mais de Burger King do que de McDonald's. Apesar de eu não comer muito, porque como eu falei pra vocês, lá na minha cidade não tem, é só quando a gente vem assim, sai pra fora mesmo assim, que dá vontade de comer, a gente come. Mas fora isso, não. O carro da frente vai pedir agora, gente. Vamos ver. Eu não quero escutar o que ele vai pedir. Eu quero surpresa. Vou fechar o vidro. Imagina só, a pessoa já pede dez lanches, dez batatas. Gente, o carro tá ali um tempão. Sério, já faz uns três minutos já. E nada ainda. A moça só tá falando, falando, falando. Ah, saiu agora. Olá, boa noite. O que é que eu tô pedindo? Oi, moça, boa noite. Eu queria pedir o mesmo que o carro que tava aqui agora acabou de pedir. Só que eu... Isso. Não é pra falar. A mesma coisa que ele pediu. Tá bom. Gente, não deu certo a minha tentativa de fazer surpresa pro pedido, porque tanto lá no Burger King, como aqui no McDonald's, as duas atendentes falaram que a pessoa da frente pediu. Então, não vai ser surpresa. Ele pediu um McLunch feliz e uma Coca. Só isso. Pelo menos vai vir brinquedinho. Eu gosto do brinquedinho. Nossa, gente. A pessoa ficou cinco minutos falando com a atendente ali pra pedir um McLunch feliz e uma Coca. Nem pra pedir mais nada. Obrigado. Gente, já peguei o brinquedinho, ó. É um Snoop com um negocinho de voar. R$5,90 pra você pagar por isso aqui, tá? Apenas isso. Agora eu tô esperando o lanche. É isso, não. Obrigado, viu? Bom, minha gente. Então tá aqui. Esse é o McLunch feliz. Vem aqui a batatinha, ó. A mini batatinha pequenininha. O lanche, que também é pequenininho. Um danoninho. Aí eu tinha escutado que a moça tinha falado pra mim Coca-Cola. Só que veio suco de uva. Aí como eu pedi igual, né? Então tá bom. E aqui tá o brinquedinho, que é o Snoop. Na verdade você não ganha. Você paga por ele, tá? Agora vamos comer e eu acho que é a primeira vez que três pessoas vão dividir um McLunch feliz. Meu Deus do céu. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É um pouquinho diferente. Queria muito gravar. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Compartilha o vídeo com todo mundo se você achou legal. E se você quiser que eu grave mais vídeos assim. Pode ser uma parte dois com mais drive-thrus aí diferentes. Que eu sei que tem Habibs, Ragazzo, outras redes de que tem drive-thru. Eu posso ir em outra cidade e gravar pra vocês também, tá? Até o próximo vídeo e tchau! Poxa, gente. Tava esperando um lanche mais trabalhado, sabe? Alguma coisa grandona, com bacon, com cheddar. Mais molhadinho. Com uma coquinha, pelo menos, não. Uma batata.